e a se cumprir na segunda vinda e quando nós falamos que o espírito de Adonai está sobre nós e nos trouxe a pregoar liberdade aos cativos e tirar os presos, é no caso, da prisão é algo que talvez você não entenda em plenitude e eu creio que nesse culto de hoje Deus ele vai falar, já está falando com você de uma forma sobrenatural quando Isaías, ele profetizou o ano aceitável do Senhor ele estava fazendo justo o cumprimento que está escrito em Levítico 25 que na sua Bíblia está escrito Jubileu essa palavra Jubileu em hebraico é Yovelo que significa trazer de volta de 50 e 50 anos se você tivesse perdido algo através de dívidas se algo foi tomado de você indevidamente e se você fosse o único herdeiro dessa terra ou algo que foi tomado de você vinha o resgatador do governo e ele trazia e devolvia para você depois de 50 anos e se, por exemplo, se o seu avô tivesse perdido algo por dívidas ou se você estava preso por alguma infração por algo ilícito que você fez se algo estava te prendendo te trazendo Jubifardo nesse ano de Jubileu era liberto os cativos das prisões heranças eram devolvidas e eu quero dizer para você que Jesus ele é seu resgatador aquele que veio trazer para você de volta aquilo que Satanás tomou posse indevidamente aquilo que tomou posse indevidamente o meu Senhor ele quer devolver para você essa noite mas ele nos ensina a como nos libertarmos disso quando o profeta Isaías profetizou isso o profeta Isaías os apóstolos citaram muito o livro do profeta Isaías porque ele profetizou coisas que iriam acontecer até 300 anos depois da sua época e também ele profetizou os últimos dias mas antes de chegar os últimos dias para a restauração de todas as coisas o meu Deus quer que você comece a viver já isso na tua vida porque quando nós consagramos o dia de hoje ao Senhor e dissemos que esse dia é um culto de libertação é porque algo dentro de você você precisa ser curado e sarado de uma vez por todas para que o Espírito Santo de Deus habite em você de uma forma sobrenatural muitas vezes a nossa própria prisão está dentro do nosso próprio coração muitas vezes nós somos prisioneiros de nós mesmos porque estamos presos ainda a coisas do Egito a coisas que nos faz perder a bênção a oração que a nossa irmã profetina Lucimara fez aqui é algo muito interessante na questão de você ofertar algo ao Senhor porque a questão de você a palavra oferta ela vem do hebraico terumah que vem do verbo urum vem do verbo elevar quando você oferta algo para Deus você está elevando o seu espírito porque você está reconhecendo que ele é seu provedor e aquele que te dá todas as coisas e quando essa oferta é dada a Satanás você está falando que Satanás é seu pai e está elevando a ele também e isso dá legalidade dele te prender e trabalhar na sua vida dele não permitir com que você prospere dele permitir que as heranças do Senhor não alcancem a você mas o meu Deus está falando nessa noite que é o dia que ele vai visitar você com poder e glória não porque eu estou pregando porque eu não sou nada mas o Espírito Santo de Deus que desceu sobre Isaías é o mesmo que desceu sobre Jesus e ele vai te usar de uma forma sobrenatural e toda a barreira vai ser quebrada para a glória do Senhor aquilo que está barrando você que impede você de ter esperança de vencer é algo que dá para você colocar no altar do Senhor hoje é algo que é para você permitir que Deus entre em seu coração e faça coisas sobrenaturais ei o que está impossível na sua vida hoje você pode colocar no altar do Senhor porque o meu Deus está dizendo para você que ele é o Deus do impossível o possível você pode resolver mas o impossível é com ele qual que é a afronta qual que é aquilo que está te oprimindo que você quer colocar no altar do Senhor hoje o Senhor me fala que tem pessoas que chegaram aqui como leproso hoje pessoas que chegaram aqui doente o seu interior ferido machucado mas eis que o Senhor está falando para você assim eu estou visitando o íntimo do seu coração e eu estou curando toda paralisia toda lepra tudo aquilo que está impedindo você de prosperar ei mas eu quero dizer uma coisa para você para mim poder agir em plenitude na sua vida você não pode se dobrar com o pecado você tem que se limpar de uma vez por todas ei o meu Deus está dizendo para você que ele não quer você pela metade mas ele quer por inteiro seja uma oferta um sacrifício vivo ao Senhor e ao ser um sacrifício vivo você se doa inteiro e não pela metade porque Deus está falando para você que se você se doar por inteiro eita você vai ganhar algo do ano aceitável dele sobre a tua vida hoje o que é o ano aceitável do Senhor o dia de Jeovéu que era feito de 50 e 50 anos que é chamado de ano aceitável do Senhor para quem estava buscando ao Senhor era um dia de Hebraico Shabbat descansos era um dia de refrigério mas para aquele que praticava a impiedade o ano aceitável do Senhor era um dia de juízo um dia que o ímpio seria exterminado da terra e o justo prevaleceria o que Deus está falando para você que às vezes a sua bênção está retida por atitudes suas e o nosso Deus ele é um Deus misericordioso porque ele nos dá a oportunidade de consertar aquilo que está nos afungindo ele te dá a oportunidade de você examinar a si mesmo e o que é necessário fazer para que ele possa trazer o refrigério a qual você tanto necessita o mundo aí fora procura apenas bênçãos financeiras não é errado você procurar bênçãos financeiras o problema é você ficar preso a isso porque eu creio que a maior bênção é a paz de espírito que você tem eu creio que a maior bênção é você ver a sua família prosperando no senhor eu creio que a maior bênção é você estar livre de vícios e de coisas que te oprimem e eu creio que nessa noite foi um dia consagrado ao senhor sempre quando eu chego aqui e consagro esse local ao senhor eu falo senhor eu não estou te dando regras para você agir aqui porque eu não tenho essa autoridade mas eu estou aqui clamando a ti para que tu haja ao nosso favor se nós devemos achar graça até os olhos que o senhor possa agir ao nosso favor e as pessoas que entrarem pelaquela porta não saiam daqui machucadas mas saiam curadas para ouvir glória do senhor então quando nós nos esvaziamos e decretamos isso ao senhor é o tempo que ele visita as pessoas e ele cura pela misericórdia dele mas nós vemos que quando o próprio Jesus Yeshua Hamashia ele curava as pessoas ele falava assim a tua fé te curou e o que é fé? fé é você confiar e confirmar em lealdade e infidelidade aquilo que lhe foi ordenado por Deus através dos seus mandamentos quando você pratica em fidelidade e em lealdade você expressa a sua fé a fé não é você apenas crer mas é obedecer porque o autor de Hebreus nos ensina que sem santidade ninguém verá Deus como que você quer ser abençoado por Deus se você não está se santificando como que você quer ser abençoado por Deus se você não sabe a forma que você tem que agir eu vejo muitos líderes espirituais falando receba sua bênção e eu lembro que eu fiz um seminário uma vez lá no nordeste para alguns pastores vamos dar aula lá e a primeira pergunta que eu fiz o que significa a bênção para alguns pastores para minha surpresa nenhum respondeu certo como isso que tinham 20, 30 anos de evangelho a palavra a bênção vem do hebraico brahá que significa poder e autoridade para ser pósturo e bem sucedido o oposto de brahá é aquelala maldição que é não ter poder e nem autoridade para ser próspero e bem sucedido e quando eu leio o Deuteronômio capítulo 28 eu aprendo como adquirir a bênção de Deus como se uma pessoa próspera no Deus vivo de Israel através no caso de Cristo como eu poderia alcançar através da guarda dos mandamentos se ouvir e guardar os meus mandamentos todas essas coisas boas lhe sucederão bendito será ao entrar bendito será ao sair bendito será o fruto do seu ventre bendito será o fruto da sua maçadeira mas o verso 15 em diante fala o que? que se você não guardar os mandamentos você será maldito em tudo que você fizer às vezes você pergunta porque às vezes você vem até a igreja você ora ao Senhor e você não está vendo as coisas andarem na tua vida isso pode ser a falta de obediência é você fazer as coisas para Deus de qualquer jeito uma coisa que eu sempre prego para as pessoas ministrei esses dias para uma pessoa como que você quer ter aliança com Deus como que você quer ser vestido de grinalda como diz aqui o profeta Isaías se você ainda não se casou com ele a forma que você demonstra que você é casado com Deus é se você se batizou e desceu as águas ali é uma purificação para você fazer parte da nova aliança porque ali você entrando na nova aliança você vai dizer para as pessoas que você tem um sacerdote um noivo aquele que vai zelar pela tua vida e te guardar você já viu você ter um noivo sem aliança não existe um noivo sem aliança por isso que Deus está falando que ele não quer você pela metade ele quer você por inteiro porque enquanto você não fizer aliança com Deus você está preso ao mundo você está preso às coisas pecaminosas mas aí Deus está falando para você se você abrir o seu coração e descer as águas do batismo e se esforçar a ser um vaso novo ele tem projetos novos para você e Deus está falando para você para as pessoas aqui que está com um problema grave na vida sentimental sabe por que que o diabo brinca com você na vida sentimental porque você ainda não está protegida pelo noivo mas a partir do momento que você se deixar ser protegida pelo noivo você vai ver como Deus vai te abençoar nessa área Deus quer curar você de uma vez por todas chega das pessoas abusarem de você você não foi criada para ser apenas usado por homens ou por mulheres mas você foi criado para ser bênção do Senhor para ser dentro do Espírito Santo de Deus para ser bênção na vida de pessoas mas para isso se acontecer na sua vida é necessário que redenção arrependimento hoje em dia nós vemos que está sendo pregado aí fora um evangelho fácil receba 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 mas o que é menos ensinado tá que antes de você ter a bênção você precisa ser uma bênção Abraão primeiro ele foi o que? ser tu uma bênção Abraão ele ouviu a voz de Deus pela fé ele seguiu ele confiou na que aquela voz era de Deus aquelas palavras aquelas ordens que Deus deu ele fez isso que foi imputado como justiça por isso que ele foi chamado do pai da fé agora se eu escuto Deus mas eu não faço que aquele ouvir se torne prática em minha vida como que eu quero ser uma bênção se eu não fui uma bênção pra mim ter autoridade pra ser próspero e bem sucedido eu preciso adquirir essa autoridade e eu quero profetizar uma coisa pra pessoas aqui essa noite que essa autoridade ela vai internalizar vai ser entalhada no seu coração e eu quero profetizar que pessoas vão sair daqui transformadas não porque eu estou orando mas porque na autoridade do Espírito Santo de Deus ele vai fazer algo novo na sua vida ei hoje é tempo de você sair da mesmice hoje é tempo de você regozijar o Senhor você vai ter nojo do pecado eu me converti irmãos quando eu tinha 15 anos eu tive contato com crentes que tinham nojo do pecado eu pegava pessoas em vigília chorando eu tenho raiva do pecado eu tenho nojo do pecado e hoje você vê crentes que vai lá se peca e vem aqui e não se pede perdão a Deus quer saber a diferença de remorso e arrependimento o remorso é quando você chora e não muda só o conduto e o caráter mas o arrependimento é quando você pega nojo das suas antigas práticas e Deus está falando para você é tempo de você pegar nojo das suas antigas práticas e ser um vaso novo deixar o velho homem com seus velhos feitos e se revestir do novo homem com seus novos feitos não é um terno e gravata que te faz um servo de Deus mas é teu coração será que se alguém for lá na minha casa eu vou ser aquilo que eu estou pregando quem quiser na minha casa pode ir eu sou perfeito não sou perfeito não tem pessoas aqui que não gostam de mim tem mas se você for onde eu moro ali no quintal ali ó já preguei para todos os que estão afastados porque são rebeldes já preguei para todos comecei o meu ministério ali só que quando a pessoa não quer você sacode a poeira e vai para o outro canto quem vai fazer a obra é o Senhor mas se você quer que essa palavra de Isaías seja concreta na tua vida de restaurar os alicerces de Israel de sarar as cidades assoladas é necessário você permitir que o Espírito habite em você a palavra liberdade que está aqui em Isaías 61 verso 1 é uma palavra hebraica chamada dror dror em hebraico é uma liberdade que vem de fora e eu quero dizer que o único acesso para você ter essa liberdade é Yeshua Hamashia Jesus Cristo sobre a tua vida porque além dele do sangue dele purificar os seus pecados ele vai te ensinar como andar corretamente ele vai te instruir como andar corretamente ele vai mostrar para você a direção que você precisa tomar para que as bênçãos do Senhor alcance a sua vida existe uma palavra que está em Teorema no capítulo 21 do filho contumaz o que é um filho contumaz? uma pessoa inflexível e geralmente naquela época de Moisés quem tinha um filho contumaz esse filho ele era apresentado ao sacerdote e o sacerdote fazia avaliação se esse jovem pegaria a pena de morte ou não a palavra contumaz vem da palavra hebraica sore que é uma pessoa inredutível uma pessoa que não aceita correção uma pessoa que ela escuta mas ela não está nem aí para nada porque no seu ideal ela acha que ela já está agradando a Deus e eu quero dizer uma coisa para você todos nós somos pecadores mas existe uma diferença de você ser um pecador e viver num pecado eu quero dizer uma coisa para você se você não se esforça para evitar o pecado você está tendo prática que Deus odeia e você não está agradando a Deus então nós temos o crente ele peca por acidente eu costumo dizer que eu peco por acidente eu evito pecar se eu vejo que eu vou pecar eu passo pela outra rua se eu vejo que eu vou pecar eu dou um jeito de não pecar por quê? porque nós temos que pecar por acidente mas tem crente que conhece a palavra e continua pecando não está nem aí ei será que no dia do juízo você vai ser absolvido Hebreus 9,27 para o homem basta morrer uma vez para depois vir o juízo se o dia do juízo fosse hoje você seria absolvido? se Deus falasse para você ei hoje eu vim pedir a tua alma o que tu tens para me apresentar? você tem boas obras? você tem boa conduta e o bom caráter? ou você tem apresentado o que? sujeira para o Senhor é tempo de arrancar os carrapichos porque a cura e a libertação é tirar os carrapichos do seu coração cicatriz do seu coração que venha fazer que você ande corretamente irmãos vocês já pararam para pensar como que os apóstolos se consagravam para fazer as coisas ao Senhor? hoje os crentes fazem as coisas de qualquer jeito não ora eles não se consagram mais não está nem aí para nada o que é menos pregado em igreja hoje é santidade a santidade não é você ser perfeito não é ser separado para Deus a palavra santo vem do hebraico cadosh vem do verbo cortar cortar relações com aquilo que Deus odeia quando você corta relações com aquilo que Deus odeia você se torna uma pessoa santa uma vez eu fui numa igreja a irmã falou assim ninguém é santo eu falei eu sou então você é perfeito eu falei não sou perfeito não eu me separo para Deus porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus se você fala que você não é santo você não vai ver Deus porque você não está se separando para Ele mas é um tempo hoje de Deus entrar no seu coração e fazer a diferença na tua vida e a palavra de exortação ela dá direção ela aponta o erro ela mostra a diferença e essa diferença quando você se arrepende e fala assim Senhor eu vou evitar eu não vou fazer mais aquilo e você quer ver Deus te abençoar é você se esforçar a fazer as vontades dEle e você quer ver o diabo fugir de vós sujeitai a Deus existir ao diabo e Ele fugirá de vós e se Ele foge de você você é bem-aventurado porque nada barra você os que esperam o Senhor renovarão suas forças subirão como asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fadigarão quer ser uma águia do Senhor? não pare continue para que serve essa congregação? para te estender a mão para te ajudar ninguém aqui vai julgar você mas também ninguém aqui vai passar a mão dos seus erros congregação de Cristo é aquela que te exorta que prega a verdade que mostra para você onde você está errando eu não estou preocupado talvez o que você esteja sentindo eu estou preocupado com a tua alma se você está numa posição de salvo ou se você está numa posição de não salvo porque a salvação ela não é algo estático ela é algo conquistado ensinamento do apóstolo Paulo Filipenses 2.12 ele fala assim Filipenses não buscai apenas na minha presença mas também na minha ausência desenvolvei a vossa salvação com temor temor em igreja você está desenvolvendo a sua salvação? você está numa posição de salvo? ou você está numa posição de condenado? como que eu sei disso? a palavra salvar em hebraico é Iaxá o verbo Iaxá que significa estar protegido estar numa posição de segurança é como se Deus colocasse uma cerca de você assim que não permitisse animais te atacar é uma posição de estar salvo o nome Jesus em hebraico Iaxua significa salvador vem do verbo Iaxá quando a Maria quando o anjo chegou para Maria e falou assim o nome dele se chamará Iaxua porque ele seria o salvador da sua vida e ele iria te proteger e como que ele iria te proteger? ele vai te proteger porque ele iria ensinar você a sair do pecado ele iria ensinar você a mudar o seu pensamento se você tem os seus pensamentos voltados ao pecado você não teria mais esses pensamentos você teria um pensamento voltado ao Espírito Santo de Deus e Deus quer fazer coisas tremendas na sua vida as promessas dele são tremendas mas é necessário que você mate sua carne é necessário que você se esvazie de si mesmo e entenda que ele quer você por completo Jerusalém Jerusalém que mata seus profetas até quando eu quis te ajuntar com uma galinha e ajuntar seus pintinhos Jesus falou agora você só vai me ver quando disser bendito aquele que vem em nome do Senhor se você quer ver o bendito que vem em nome do Senhor é necessário você se ajuntar aos remanescentes Isaías capítulo 7 um dos filhos de Isaías chamado Shear Yashuv é o nome dele em hebraico significa o remanescente voltará Isaías teve Shear Yashuv teve o Immanuel que faz uma alusão a Jesus e também teve o Maer Shalar Hashbaz que significa toma de pé depressa os despojos e faz depressa a presa Isaías pôde um nome estranho aos filhos dele mas esses nomes estranhos que Isaías pôs fazia parte de um cumprimento profético se você lê Isaías capítulo 7 quando ele fala assim quando Deus fala para ele assim Isaías pega o seu filho Shear Yashuv e vai até o rei de Israel ali porque ele está se reorganizando com o rei Assírio para atacar você e diga para ele que ele não vai perseverar tem mais fala para ele também que em 65 anos eu vou quebrar os alicerces dele foi quando o reino do norte foi levado cativo para Assíria segundo a reis capítulo 17 eles não voltaram até o dia de hoje na época de Isaías os irmãos os dois reinos estavam divididos guerreiro entre si um querendo derrubar o outro o que estava mais certinho é a casa de Judá que onde Isaías profetizou mas mesmo quando Deus ele decreta o juízo ao outro irmão que está em mais que pecado ele manda chamar o seu filho Shear e a chuva o remanescente voltará por quê? porque ao mesmo tempo que Deus trouxe uma profecia de juízo ao reino do norte ele falou assim ó o remanescente das suas gerações voltará porque lá de Sião eu vou levantar um redentor e esse redentor unificará as tribos e os estrangeiros de todas as nações virão congregar a ti e o nome dele é Jesus Cristo Yeshua Hamashia ei se você está em pecado se você está em contenda com o seu irmão se você está divisando a sua casa ei ele está aqui em espírito aquele que vai fazer a unificação na sua vida aquele que vai juntar as tribos aquele que vai trazer os estrangeiros para congregar o nome dele é o quê? Yeshua Hamashia Jesus Cristo aquele que foi morto no madeiro e que traz algo novo para você essa noite glória a Deus aleluia mas é necessário que você se levante é necessário um tempo novo na tua vida sai do cativeiro receba a liberdade tenha a liberdade a estar livre do pecado ter a liberdade é você não deixar que o pecado assole você não seja uma pessoa cultumaz ou obstinada seja uma pessoa que faça a diferença seja uma pessoa que faça a diferença Deus está falando para você Deus quer usar os seus dons de uma forma sobrenatural não adianta nada você falar que crê em Cristo não ser uma carta viva que é ser uma carta viva apóstolo Paulo nos ensina segundo Coríntios capítulo 3 verso 3 ser uma carta viva é você ter a lei de Deus escrita no seu coração e no seu entendimento pelo Espírito do Deus vivo quer saber se você é um crente de verdade o crente de verdade só de ele pisar no local e olhar aí as pessoas olharem para você a pessoa já quer se converter só de olhar para você o seu falar tem que ser diferente a sua conduta tem que ser diferente as suas festas tem que ser diferentes lá em Levítico 11 Deus se preocupa até com o que você come porque ele fala seja santo porque o Senhor vosso Deus é santo aí eu vou para o inferno se eu comer aquelas comidas que Deus não agrada não, não é isso ser santo é ter uma purificação quando você come um alimento que Deus desagrada isso interfere no seu organismo e não deixa você lúcido para adorar a Deus verdadeiramente Deus se preocupa com você nos mínimos detalhes a Bíblia diz que Deus se preocupa até com um ninho de passarinho quanto mais com você então é necessário para que essas promessas aqui do ano aceitável do Senhor seja para você um descanso porque se você não se arrepender e não andar da forma que Deus quer o ano aceitável não vai ser um descanso para você vai ser um dia de choro e de dor e de ranger de dentes porque você pode sofrer o dano da segunda morte se coloca de pé que eu vou encerrar eu quero a profetizar a profetizar